Olá pessoal, meu nome é Gabriel, tenho 6 anos e hoje vou-vos mostrar este kitapoei do tabuleideiro e estes são os meus dois companheiros, Bossa e Belinha, um pincel e uma ceoala já tirei tudo o que estava dentro da caixa, este papel que eu tenho na mão é as instruções, vou deixar aqui então vamos começar a abrir não sei se é menino ou menina esta coisa eu não, dá para ser o que eu quiser, não é? ah, desculpa, desculpa vou abrir a piscina desculpa isso aqui eu não estou conseguindo mas é, é é inspirado estas coisas agora depois a camisola terceiro Agora vocês vão ficar na dúvida porque eu estou a pôr uma em cima da outra. Agora vamos começar a montar, primeiro vamos fazer o passo 1, 2, 3 e 4, começar a montar. Ai mal dedo! Ok tenho 3 opções, eu vou seguir neste aqui que faz mais sentido para mim. Ok pessoal, a minha irmã me ajudou, tivemos aqui uns problemas técnicos. Então vamos ver o próximo passo. Agora vamos seguir o espaço para o nosso planeta finalmente ter cabelo. Estas são as posticinas do kit e vou-vos mostrar que elas são diferentes do normal. Antes de escolher vou-vos mostrar. E elas têm 3 cores. Onde é que você ouviu? Tipo que isto daqui é muito raro de se encontrar. Não é? E a raro tenho que mostrar uma cor de um joado mano. Aqui. Eu vou escolher um doido para a cabeça de amendoim. Esta. esta. Ok. Agora vamos pôr a posticina aqui dentro. Só tiramos esta parte. Então agora vamos pôr. Estão prontos para ver o cabelo a ser? Assim? Ok. Está a sair cabelo. Está nascendo cabelo mano. Então não tem força. Vamos pôr a surpresa em 1, 2, 3, olha aí. Vamos cortar. Está caindo tudo. Espera aí. Vou cortar esta coisa. Agora tenho que segurar no boneco não é? Está ficando disto. Eu vou tentar não tirar aquele ouvi do meio. Por que é que eu estou a tirar com as mãos? Porque é mais fácil hein? Não vou tirar aquilo. Isto daqui fica muito seco. Deixam-me ver. Deixam-me ver aí. Tive de sair do cenário só para ver como é que ficou. Pessoal chegamos ao fim do vídeo. Espero que vocês gostem. Se gostaram deixem muito like e se inscrevam. Para assim eu saber que vocês gostam deste tipo de vídeo. Tchau. Tchau. Boa noite. E... Boa noite. Boa noite. Olha como é que ficou a parte de dentro. Tchau agora. Tchau. Tchau. Tchau.